Só quero uma coisa, vocês sabem quem é o jogador que eu quero. Mano, esse Messi 99 aqui não está fácil, mas a gente vai caçar. A gente tirou até a cartinha, que é muito monstro. Toure, se você não assistiu o último draft, dá uma assistida que Toure simplesmente é um monstro. Nem vou escolher ele aqui não, porque pode ser que apareça ele de novo. Vou botar aqui no time, mano. O Max Man, tá? Vai deixando o like porque o nosso objetivo é claro, queremos ele. E esse serzinho aqui, mais 99. É pedir muito, Doni aí? Como ele não veio, vamos botar o N com o cu. A cartinha dele, para quem não sabe, 99 é de atacante. Então a gente tem que ter essa sorte, tirar ele aqui no ataque. Não foi o caso agora do time titular, mas a gente tem um banco de reserva ainda para tentar. E, manos, não se esqueçam de me seguir no Instagram para participar do sorteio do EA Sports FC 24 quando o jogo lançar. Lucas S. Cordeira é o meu Instagram, tem o link na descrição. E também é semana ou semana que vem eu vou estar soltando novidades do EA Sports Mobile. O novo FIFA Mobile. Sim, vai rolar uma parada bem legal e eu vou mostrar no meu Insta. Então vai indo para lá. Berardi, vamos de Berardi ou não? Vamos de Plata, é mais rapidinho. É mais rapidinho, né, mano? O Toure, meio campo central, poderia vir aqui, hein? Imagina, fazer uma dupla com o Matthaus 94. Seria incrível, seria impressionante. Seria maravilhoso. Não veio ele, então eu vou pegar o Verratti. Verratti, Matthaus e N com o cu. Temos um trio aqui bem legal, os pontos ok. E o atacante legal também. Vamos ver o que a gente vai ter na zaga. Começando aqui com o Shaw. Eita, não sei se eu vou com ele não, hein? Tá, vamos com ele, vai. Vou virar o maior. Vamos confiar no inglês. Vai, vamos confiar nele. Segundo o zagueiro vai ser o Éder Militão Totti, que é nervoso. E na lateral direita... Ai, deu muito ruim. Dalô. Dalôzinho, Dalôzinho. Na esquerda quem vem? Lateral esquerdo. Boa, Fernando e erro, mano. Ele tem uma cartinha de lateral direito e lateral esquerdo, né? E é bom, né? Vamos botar o homem pra jogar? Tem o Grimaldo também. O Grimaldo é até mais rápido que ele. Mas praticamente perde em tudo. Não. Finalização e passa ele ganha também. O Grimaldo é bola. Mas vamos botar o Fernando e erro. Fechando com o nosso goleirão. Eu disse goleirão. Não veio ninguém de goleirão de verdade. O Ransdale. Tá. Só queremos o homem 99. Eu acho que a gente vai ter que montar um outro time. Já tô sentindo. Essa Tati aqui não está com nada. Donniei não está ajudando. Olha isso, mano. Opa, Danilo zagueiro é bom, hein, mano? A gente precisa de lateral direito, é verdade. Mas o Danilo pode vir aqui e nos ajudar. Tudo bem que o entrosamento foi pro lixo. Mas faz parte. Hum, caiu o Henrique. Outro zagueiro aqui. Pô, caiu o Henrique é bola. Mas a gente tá bem lá com o Fernando e erro. Vou pegar o Hakimi. E aí botamos o Hakimi no lugar do nosso amigo lateral direito, o Dalô. Agora meio campo central ou volante, geralmente. Pode aparecer pontas ou meio campo pelo lado do campo. Então, João Mário já vai ser nosso titular. Doniezinha, Doniezinha. Martinelli level up. Nossa senhora, mas é perfeito. Encaixou muito, tá? Olha o ritmo dele como é assustador, mano. Que cartinha linda. Condução boa. O Martinelli, convenhamos, joga muito e fez uma temporada incrível. Temporada passada pelo Arsenal. Espero que ele continue assim, mano. Que ele é muito brabo. Olha o meio campo, tá bom, hein, mano? Só falta a cereja do bolo que se chama Messi 99. Temos o Puskas agora também aqui. Ó, se eu quiser até entrosamento, dá pra fazer isso. Mais, mais jogadores de meio campo. Tudo bem que a gente tá bem de meio campo central e tem o Fekir. Fekir level up, eu não testei ainda, hein? Vou trazer ele pro time. Tem características interessantes. Bora, Messi aparece pro pai. Não vem nunca, mano. Faltam isso aqui, mano. Pior que o time tá legal, né? Pior é isso. O time está legal. Será que eu nunca vou conseguir o Messi 99? Vai ser meu novo Gino lá? Tipo, todo mundo já tirou. Cara, mano, eu não consigo. Não tem jeito, mano. E olha que eu monto o draft, hein, gente? E olha que eu monto o draft. Ah, não, mano. Não faz isso comigo, não. Tem aqui o Rafa Marques. Eu acho que eu vou botar o Rafa Marques no time, tá? E aí o Danilinho perde a vaga. Vai, Messi. Aparece agora. Agora é a hora, Messi. Poxa, pior que o Gulitão é bola. Pior que o Gulitão é bola, mano. Dá vontade de deixar o Gulitão e tirar o Puskas. Cara, o time está muito brabinho, velho. Falta um lateral direito. Mas eu vou tentar de novo. Porque eu quero muito o Messi 99. Tática com dois atacantes. Temos mais chance de conseguir o Messi 99. E a gente começa com o Zidane 97. É um bom indício, né? 97 está perto de 99. Estou falando. Está perto de 99. Veio mais um aqui, ó. Lautaro Martínez, Gabriel Jesus. Vamos de Lautaro Martínez. Cara, não sei se eu já queimo esse atacante ou espero um pouquinho. Vamos para o próximo meio campo ofensivo. Rapaz do céu, Doniê. Que isso. Vamos para o volante então, hein? 96 do Van Persie. Aqui na volança. Uh! Que isso, mano? Vai cair o nível. Eu imaginei. Não tinha como não cair o nível, né? Cara, que sequência épica. 97, 95, 96, 95. Só cartinha braba, mano. Só cartinha monstruosa. E vamos para a zaga agora continuando. Ou não, né? Thiago Silva. Será que eu confio nele? Vou confiar no Thiago Silva. Vai, brasileiro. Tamo junto, Thiagão. Bora para cima. Bora para cima. Traz o Messi, 99. O Pamecano. O Pamecano é brabinho também. Na lateral direita. Será que ele vai continuar assim? Não. De Lourenço é bola. Já temos o de Lourenço. Na esquerda poderia vir. E veio, tá? Temos o Davis. Mas aí, mano. O Closter, mano. 95? Ele é muito embaçado. É quase tudo acima de 90. Só para você ter uma ideia. Ele vai ser o nosso lateral. Já no gol, esperamos que venha algo bom. Mais ou menos. Aqui no gol não foi tão bom assim. Traz o Milicovitsavich. Será? Será? Senhoras e senhores. Com vocês, Messi, 99. Tá, mano. Eu queria muito. Eu queria muito. Eu tentei. Eu tentei. Não tem jeito. O Sirren está até chorando aqui na fotinho, cara. Ele não veio. O Messi não veio. Não tem jeito. Bom, o Werner eu já consegui. Ele, 96. Tá? Esse aqui é o 93 dele. Então, assim. É uma cartinha level up não evoluída. Vamos dizer assim. Tem o Valencia que está no Inter, né? Tem o Ritmo 99. Brabo de velocidade. E tem o Darwin Nunes aqui que é interessante. Também tem 97 de ritmo. E agora? Quem que eu escolho aqui, mano? Eu acho que vou pegar o Valencia. Brabíssimo na velocidade. Tem um físico bom. Mas ele não tem um chute colocadinho ali, né? Eu gosto de chutar colocadinho. Às vezes deixa eu ver o Werner. Também não tem. Deixa eu ver o nosso amigo Darwin Nunes. Chute colocado. Você me ajuda lá na frente. 5 de fintas. Ele ganhou um ponto de trozamento. O Valencia não ganha nada. O Werner ganha 3. Aí pesou pro Werner. Vai de Werner, então. Nem sei se ele vai ser o titular da posição. Mas ele ganhou um upgrade sinistro aqui, ó. E o Closterman também ganhou um upgrade. E, bom. O time titular tá muito legal. Precisamos tirar um volante melhor. Um zagueiro melhor. E talvez um goleiro melhor. Vamos ver se a gente tem a sorte. É claro. O Messi 99. Mano, não é possível que eu não vou conseguir, velho. Não, sério. Eu fico brincando com vocês. Mas eu já estou achando que não tem jeito. Eu não vou conseguir nunca. Eu não vou conseguir. Eu acho que não tem jeito. Vamos lá, lateral direito. A gente já tem um lateral direito bom. Esse aqui acho que me daria mais entrosamento. Então, talvez eu vá com ele. Então, deixa eu ver aqui. Que ele joga no Campeonato Alemão. Ó. Hum. Bem interessante, hein. Bem interessante. Ele vai ganhar um upgrade ali, ó. Velocidade, finalização, passe, condução. Muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Seguimos. Ih, rapaz. Veio mais gente braba aqui pelo lado direito. Eis a questão. E pelo lado esquerdo também, né. Deixa eu trazer aqui o Zanetti. O Zanetti faz a volança. Ele faz meio campo central, eu acho. É. Deixa ele aqui. Bom, precisamos de um volante. Ele apareceu agora. Não é o ideal, mas é bom. Tá? Porque o Kimmich mesmo tem cartinhas melhores. Mas olha aí, gente. Fica bom, hein. Como a gente está cheio de jogador Campeonato Alemão, né. O entrosamento está atinindo. Então, os jogadores estão ganhando um upgrade interessante demais. Bernardo Silva. ADM. Muito brabo, mas a gente não tem meio campo central. Esse é o problema, mas eu acho que eu vou escolher ele. Tem o Bernardo Silva também, mas a gente está bem de meio campo defensivo. Eu acho que eu vou trazer o homem, hein. ADMzinho para cá. Opa. Até que está vindo umas cartas bem interessantes nesse draft. Mas a gente só pensa nele. Lionel Messi. 99. Mukhtar, mano. Tá bom. O Doni aí está bom. Chega de cara bom assim. Traz o 99 logo. E um zagueiro. E um zagueiro de preferência botar o Thiago Silva. Não. Não, não, não. Correia. Messi, 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 Messi. Também não. O Penda. Bora, Messi. Bora, Messi. Encara, Messi. Encara, Messi. Encara, Messi. Nunca veio o Messi. Não tem jeito. Sala 90, mano. A reta final foi triste. Nossa, a reta final foi muito triste. Mas é que assim, o início foi muito forte, né. Caramba, o Pozoeiro saiu da América do Norte. Interessante. Vamos lá. Opa. Ó, apareceu um som aqui bom, né. Mas poderia ser o Messi 99. Ó, a gente tem um time bem interessante. Essa é a verdade. Eu vou testar porque, velho. Zidane, Vampires, Seedorf, Werner, Altaro Martínez. O time está brabo, mano. E a gente vai continuar na caçada do homem. Não tem jeito, tá. Vamos continuar caçando o Lionel Messi. Ó, o Alexandre Gama nos deu um pontinho de entrosamento. O Brazuca. Não veio nenhum foots também, né. Agora que eu notei. E vamos ver como é que vai ser esse time no campo. Aí o nosso adversário. Tem um Lurris ali que é bravo. No meio que o Goretzka também. Ó, o Werner já toca aqui no Lautaro. Pô, time. Vamos jogar um futebolzinho agradável, né. Um futebolzinho bonito. Aí, ó. Já toquei errado. Rapaz do céu. O que é que eu vou falar? O cara chuta na trave. A bola volta exatamente no pé dele. O Thiago Silva sai da frente para ele fazer o gol ainda. Ó lá. Tá, tudo bem. Não deu para ver. Mas vocês entendem. Vocês viram, né. Ó o Werner. Ó o Werner. Ai, que defesa, mano. Na moral mesmo. Que defesaça. Vamos lá. Tem lá o Taro com a cabeceia. Vem. Vamos ver se a bola chega nele. Quem vai? Werner. Ai, bateu mal, mano. Boa bola. Van Persie. Nossa, mas que pulo lindo do goleiro. Na moral mesmo. A gente tá pressionando. A gente tá merecendo de jogar o golzinho. O Werner pegou bem de novo o goleiro. O time tá jogando muito. Tá criando. Tá conseguindo chegar. E ó, marcando bem também, mano. A gente sufoca o cara aqui e não deixa ele jogar. Ai, a gente tá mal, hein. Boa bola pro Van Persie. Escapou. Ah. Bora lá o Taro. Faz pra gente lá o Taro. Foi bem, foi bem. Michael Owen. Olha o Wenzinho. Olha o Wenzinho. Ia chegando ali. Mas aí, nossa zaga foi bem. Nossos laterais, na verdade. Os zagueiros ali nem viram a cor da bola. Só pra campo pra jogar no ataque. Lautaro. O que foi isso, mano? O goleiro aceitou essa? Não é possível, mano, goleiro. Não é possível. Depois de pegar tanta bola difícil, o cara aceitou essa. Mas o Lautaro foi bem, tá? Ele cortou, ele teve o time certo. Aí depois o nosso goleirão deu aquela força. Não tá tão, mas a gente já tava merecendo. Tava na cola dele faz tempo. Boa bola. Ai, mano. Era mais um driblezinho. Botei o ADM pra ver aqui no meio campo. Tava fora de posição mesmo. Tava jogando de volante. Uxi, chegou bem ali, mano. Tentou o lançamento. Tirou as zaga. Ele tá bem, Vilani. O gol que ele fez tá garantindo o embate até aqui. Não deu. O Werner tá mal no jogo por enquanto, hein? Confio em nele, mas ele não tá bem não, pô. Boa bola. Nossa senhora. Agora o Martínez destruiu, mano. Ele fingiu que ia chutar. O goleiro ficou meio que sem ação nenhuma. Abriu um espaço ali pra gente bater e gol. Lautaro Martínez vai voando. Aí, pra que o preço do Messi é 99? Se eu tenho o Lautaro Martínez? O verdadeiro brabo argentino? Que não jogou nada na Copa? Diga-se de passagem. Ó, o Werner. Quase fez um golaço, mano. Vai, Lautaro. Mais um pra gente, então. Bateu, bola de caixa pra área. Olha isso, mano. Que que é isso? Que defesa. Lautaro vai tentar de novo. Lautaro não tá com sucesso na cabeçada, né? Zidane. É, né? Toca. Que isso? Zidane. Deu certo ainda, não sei como. Deu certo ainda, 3x1. Zinedine e Zidane. Vamos, Zidaneinho, vamos. Correu. Ele correu, amigos. Essa é a mais pura verdade. Bom, montei dois times. Não consegui o Messi. Ganhamos o jogo. Enquanto eu não tirar o Messi, eu não vou ficar em paz. Mas, na verdade, que esse time ficou legal. Ficou bom. A gente teve icons incríveis. Lautaro Martínez jogando muito. Inclusive, aquele gol que ele fez no segundo foi muito legal, né? Cadê? Aqui, ó. Se liga. Zidane faz um passo incrível. Olha só. Mano. É que não deu pra notar aqui, mas eu cheguei a dar um fake shot. Eu ativei o power shot. Aqui, ó. Ele ia pro chute, mas aí eu já botei pro lado pra ele não chutar. Só com isso, ele já meio que pegou o goleiro. Ó, o goleiro deu um passo pro lado direito. Se liga. Pro lado esquerdo do goleiro, na verdade. Lado direito pra gente tá olhando daqui. E aí, eu puxei pra esquerda, abri um espação lá e dá-lhe. Bom, queremos o Messi 99. Só isso. Só isso. Rap de muito? Não esqueçam de ir lá no Instagram e me seguir. Tamo junto e até o próximo vídeo.